Aqui é o Lucas Gilbert e você sabe qual a diferença entre as palavras must e need? A palavra must significa precisar, no sentido de precisar fazer alguma coisa. Ser necessário fazer alguma coisa. Passa a ideia de um dever, muitas vezes até de uma obrigação. I must pay the bills today. Eu preciso pagar as contas hoje. Must também pode ser usado no sentido de uma sugestão, mas uma sugestão bastante enfática. É aquela sugestão quase obrigação, que quem sugere sabe que se a outra pessoa não acatar essa sugestão, provavelmente vai acontecer alguma coisa ruim ou bastante prejudicial. You must call your mom today. Você precisa ligar pra sua mãe hoje. Mas é no sentido que se você não ligar, provavelmente vai acontecer algum problema. Já need também significa precisar, mas é no sentido mais de necessidade. Precisar, ou então necessitar, é uma coisa mais forte do que querer, ou então desejar. É você não poder ficar sem. Só que não passa a ideia de obrigação. I need to call my mom. Eu preciso ligar pra minha mãe. Não passa uma ideia de obrigação, mas é algo mais forte do que eu só quero ligar pra minha mãe. Esse foi o Dica Rápida de hoje.